Amém! Amém! Então aí está a equipe do MEC, Minas Sport Club, que vai enfrentar o time do Sene aqui no estádio José Felizale da cidade de Ericínia. E vence o melhor, o MEC enfrenta o Sene fora de casa. Esse é o time do Sene que representa Ericínia pela Copa Alterosa de Futebol Amador, Futebol de Campo. E vai enfrentar a fortíssima equipe do MEC de Boa Esperança. Já vai começar essa grandiosa partida no estádio José Felizale. Boa sorte ao Sene, ao MEC e que vença o melhor. Olha lá, arquibancada, o pessoal chegando para assistir essa grandiosa partida. Quase tudo pronto para o início dessa grandiosa partida no estádio José Felizale pela Copa Alterosa de Futebol Amador. O MEC, o Minas Sport Club, deu o pontapé inicial. Lembrando-se que esse campeonato é muito forte, gente. São duas equipes muito tradicional, o Sene da cidade de Ericínia e o MEC da cidade de Boa Esperança. Vamos acompanhar essa grandiosa partida, alguns momentos, algum lance. O MEC vem de dois empates e o Sene de Ericínia vem de duas vitórias. Ganhou de Coqueral de 6 a 2 e Nepomuceno em casa de 4 a 0. Vamos acompanhar o lance. O Minas é o time de verde e o time de cinza é o Sene. É uma bola.